Soterraram seus projetos. Você não acredita mais em você. O medo toma conta. Tudo é sem cor em sua vida. Seu futuro são páginas em branco. Eu tenho as respostas. Eu desenho seus sonhos. Eu coloco cor nos seus projetos. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Você só vive o hoje. O amanhã é um dia que ainda não existe. O ontem já está escrito e não pode ser modificado. Mas o hoje é um papel em branco diante de você, esperando que você tenha coragem de agir, de fazer acontecer. Enquanto se olha muito para o que passou, você perde a oportunidade de crescer com as experiências e colocar os aprendizados em práticas. Os erros do passado hoje têm apenas uma função. Te ensinar a não repeti-los. Mas como você seria capaz de fazer isso e continuar seguindo a sua vida olhando pelo retrovisor? A sua vida acontece hoje. Eu sei que o amanhã é um dia perfeito. Um dia em que você consegue fazer tudo o que se propõe. Um dia em que sonhos são realidade. Mas amanhã também é um dia que não existe. Você pode continuar apenas sonhando e projetando dias melhores que virão. Resultados que chegarão. Conquistas sem batalhas. Você também pode continuar se lamentando, se culpando, se arrependendo sobre os dias que passaram. Sobre os erros que não podem ser apagados. Sobre os tropeços que mudaram seus caminhos. Você tem várias opções à sua frente. Mas se me permite um conselho. A única rota pela qual você realmente pode seguir é aquela que você pode agir agora. O restante são apenas idealizações, lembranças, pensamentos. Mas é no hoje que reside a ação que você faz a diferença. Pode ser que você não consiga apagar aquele erro. Está tudo bem. Mas com certeza você poderá começar a reescrever uma história diferente. Pode ser que hoje não seja o dia de uma grande conquista que mudará toda a realidade na qual você vive. Mas hoje é o dia que você pode começar a dar passos importantes para alcançar o topo. Hoje é o dia que você pode começar a mudar hábitos, abandonar vícios, deixar de insistir no erro, acreditar em si mesmo, transformar a sua vida. Hoje é o dia de fazer acontecer, porque hoje é tudo que você tem. E em um mundo em que nos insiste tanto de viver, ou de passado, ou de futuro, viver o hoje é desafiador. Porque viver o hoje não significa não se preocupar com as consequências das nossas escolhas. Viver o hoje não significa não considerar nossos históricos. Viver o hoje significa fazer hoje o que a gente quer viver amanhã. Você quer viver o sucesso no amanhã? Você começa hoje. Você quer viver um bom relacionamento no amanhã? Você começa hoje a construir isso. Entendeu? Tudo o que você espera do seu futuro, você faz acontecer agora. No hoje. Porque o hoje é tudo o que você tem. E você só vai perceber o quanto a sua vida pode mudar quando você tiver consciência de que você só vive o hoje. Mais que um vírus é a ansiedade, depressão, ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempo de caos. A procrastinação, falta de foco e total colapso nos relacionamentos e nas finanças. Como lidar com a rejeição e a falta de merecimento? Como dizer não? Como encontrar força e coragem em momentos de dificuldades? Como se conectar com suas realizações mais importantes? Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Solução para você cuidar da mente e sair dessa crise uma máquina de realização pessoal, financeira e emocional. Em dias de quarentena fizemos nossa parte, nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado, o diamante das realizações. Ele estará disponível por tempo limitado, de R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Essa é a minha contribuição para estarmos juntos em quarentena. Você será uma máquina de realizar, ganhar dinheiro e se conectar com o amor em seus relacionamentos para alcançar uma vida plena. Adquira agora e assista com toda a sua família sem sair de casa. Aproveite que agora você tem tempo para cuidar de si e prepare-se para sair ainda mais forte de toda essa situação. Links na descrição. E aí